Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edmilson, aqui do canal Vida e Liberdade. Pessoal, vamos mostrar aqui um pouco da natureza para vocês verem como a natureza é bela. Olha só pessoal, o mandacaru todo florido, é um sinal que aqui no sertão nordestino nós estamos tento em inverno. E olha só, esse detalhe, que coisa maravilhosa. Aqui a rolinha aproveitou e fez seu ninho entre os espinhos, o filhote já nasceu, que coisa maravilhosa, que coisa bela. Muito maravilhoso mesmo. Impressionante a combinação da natureza, né? Mandacaru, seus espinhos, suas flores. Aí a rolinha vem e faz um ninho. O filhote já está grandinho, daqui a uns dias vai voar. Isso é a natureza, né? Bom seria, pessoal, se cada ser humano tivesse a consciência de preservar a natureza. Impressionante. Impressionante mesmo como às vezes o homem quer conquistar Marta e outros planetas e às vezes esquece de cuidar do seu. No dia que o homem mudar a consciência e passar a preservar a natureza, o planeta, tenho certeza que tudo muda mesmo. no horizonte aqui, ó, chuva, né? Dicando chuva em chuva. Pessoal, é também aqui essa essa plantinha da natureza que uns chamam de coroa de espinho, coro de frade. Como é bela. A natureza, ela é maravilhosa, né? é muito bonito mesmo. Olha só, pessoal, dando sequência, olha que coisa maravilhosa. Esse ninho aqui, ó. O passarinho fez aqui, ó. faz esses ninho para reproduzir, né? Beleza, né? Como a natureza é interessante. Pois é, pessoal, feito aqui esse registro, quero dizer para vocês que amem a natureza, preservem, façam a sua parte. porque sem a natureza não há vida, né? Um abraço a todos. Fique com Deus. Tchau.